Eu acho que é por isso que eu gosto muito de acordar cedo, sabe? Hoje eu acordei 5 horas da manhã, agora já são 1 hora e 20 da tarde E eu acho que eu já fiz mais coisas do que a semana passada inteira, sacou? E muitas dessas coisas são referentes à loja do canal, ok? Eu tô bem na correria quanto a isso pra tentar abrir o mais rápido possível Eu quero muito que abra até mês que vem, antes do dia 10 Se não for antes do dia 10, vai ser bem próximo, beleza? Mas então vamos nessa Fala aí pessoal, tô legal com vocês Jimmy é o Naraque, o DM para os mais chegados no canal E vamos prosseguir então com a série de Haroldo da Guerra Goncha-Ausparta Na qual eu tô sedento pra pegar aqueles baús ali de vida Porque mano, olha a situação da nossa vida em magia, velho A situação tá feia, olha lá, não vai encher nada Não enche nada, eu não gosto de fazer Goncha-Ausparta Tem essa pequena dificuldade no modo Very Hard, sabe? Pequena de leve essa dificuldade Mas então, bora derrubar isso daqui pra gente poder prosseguir Duas lapadas nele, ele já resolve Peguei esse grappling, vamos ver o que temos aqui à frente, né? É só prosseguir Ai meu Deus do céu, já começou a nascer inimigo, meu jovem Ok Matei neles aqui de Leveson Apertar a bolinha, que a bolinha sempre salva, né? Sempre salva, a bolinha sempre vai salvar, mano Toma! Ok, ok, ok Spot naquele tiozinho ali, que daí vai derrubar os outros tiozinhos ali E todo mundo fica bem Ok Não! Beleza, ainda bem que dá pra apertar o comando, sério Fiquei com medo agora Ok, o tiozinho aqui tá deitadão Joguei ele um pouquinho, tô pra lá Lembrando que que é sinistro, deixa o like no começo do vídeo Então já garante seu like já pra não esquecer depois, beleza? Beleza, nice Vai contra-ataquei usando o poder ali da Terra Poder da Terra roubadaço, por sinal Toma Ó, o tiozão Mano, eles vêm dando uma caminhadinha muito da hora, pô Ó lá Ai, pegou Caraca, mata instantâneo isso Quer dizer, eu não sei se mata instantâneo ou nossa vida que tá muito baixa, mas Mata meio que instantâneo a parada Então bora tomar bastante cuidado Ok Já tomei esse dano já E a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tá bem próximo do fim do jogo Se pá Esse aqui pode até ser o último vídeo da série, tá? Então bora tomar bastante cuidado Normalmente, sempre que eu começar uma série nova Eu vou explicar direitinho como funcionam As séries aqui no canal, ok? Pra vocês não ficarem com dúvidas ou qualquer coisa assim Futuramente Então quando começar qualquer outra série Sempre tente assistir o primeiro vídeo e tal Pra você ficar bem Informado sobre o canal, ok? Outra dica que eu preciso falar pra vocês, tipo, urgente, ok? O YouTube deu alguma mudada aí na métrica Que não tá legal Ele não tá mudando vídeo pra todo mundo Isso aí tá atrapalhando bastante os YouTubers e também quem os acompanha, certo? Então... Au! Nossa, o contra-ataquei isso? Que lindo, cara Mitoso demais, velho Like a paus Vou atacar assim Ai, bolinha, ok Tudo sob controle Então, seguinte, tá? Pra você não se ferrar quanto a isso Clica aí no sininho, ok? Você que já é inscrito no canal já é um sinistro, um sinistrão Então é só você clicar aí no sininho Que daí você vai começar a ser notificado dos vídeos novos, ok? Então clica no sininho aí embaixo Você vai ver que tem um sininho aí E ele é muito importante Manter esse negócio acionado, ok? Manter esse negócio acionado Vale muito a pena Sério mesmo Não vacila Senão você vai acabar perdendo muito vídeo Livestream e tudo mais Nossa, eu consegui contra-atacar, cara Eu sou muito bom Só que não Mas tudo bem Vamos lá? Aqui tá Achei que esse Minotauru aqui era igual aos outros Tá, né? A gente tava apertando o comando e tal Mas ainda bem que é só apertar a bolinha É o mais gostoso de se matar Se é que pode ser Se falar isso, né? Tipo, é gostoso de se matar É meio, sei lá Ah! O reitão desse bicho aqui pega bem longe, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidadinho Aqui eu acho que ele vai vir correndo Ótimo Atacar daquele jeitão lá Não, ele vai me atacar antes Nossa, eu consegui contra-atacar Ah, que lindo O Godfog eu deixou as fotos mostrando que não tem uma mecânica tão ruim assim Oh! Consegui contra-atacar de novo Que parada linda, mano Toma Nossa, mais um Tá bom, viu, Joguinho? Pode parar já Porque ele vai atacar duas vezes, né? Não Nossa, que milagre Um inimigo no God que não ataca duas vezes Olha só Isso aqui é um verdadeiro milagre Estamos presenciando um milagre nesse exato momento Ok, esse Jesus aqui vai morrer Esse Terrorist Bane é na verdade bem roubado, né? Porque, tipo assim, ó lá Mantenha um combo infinito, cara Ó lá Ele provavelmente ia morrer agora Ah, não, estourou porque eu não ataquei sem o Terrorist Bane Agora vai morrer Beleza Eu podia ter matado ele com bolinha que dropava vida, né? Vacilei Mas tá valendo Espero muito não ter perdido nenhum baú E... Só que aquela parada, né? A gente, por enquanto, só tá precisando mesmo é de baú de... Magia, não é isso? Opa Ai, pegou Como assim? Toma Quer dizer, a gente só tá precisando de baú agora De vida, magia e, claro Gorgon Eye e Penalty Fênix, né? Então por isso que a gente tem que ficar bem ligado Vamos atacar esse negócio assim, ó Bem de longe Se não me engano ele queima só com uma Ele queima só com uma Beleza É umas plantas com vida, véi Isso aqui é meio assustador, sabe? Tudo bem, vamos lá É, só atacar normalmente não adianta A gente tem que literalmente colocar o poderzinho no negócio, ó Funcionou O nariz tá coçando muito Por isso que eu tive uma dificuldadezinha de passar dois aqui Mas tá valendo Nossa, eles dropam muita magia Que lindo, cara Muito obrigado Assim eu fico até feliz Em matar vocês Vamos lá então Subindo E pra direita Caraca, pessoal Sério, eu tô muito animado com a loja, velho Eu tô quase lá E cada vez mais eu me animo mais que as paradas Tipo, eu tô fazendo tudo muito Com muito carinho pra vocês, saca? Tá ficando tipo tudo muito, muito bem feito Tô muito feliz com isso, sinceramente Eu espero muito mesmo que vocês gostem Sério Tô fazendo do fundo do coração, meu E eu fiquei sabendo Olha só, a Vitor Kratos vai comprar também Uma loja do canal, hein Mafia espartana aí em peso Que da hora Até ele Com uma camiseta aí Sinistra, né, meu Vai ser da hora pra caramba Mas vamos lá então Abrir esse daqui E eu tô muito feliz também Porque a gente tá quase finalizando A série de Godfogosha Esparta aqui no canal E... Essa série aqui vai marcar Algo muito bom pra mim Por mais que não tenha sido A série com maior feed Ou algo assim de Godfogosha Mas ela marca Quando eu conseguir No canal agora Terá todos os Godfogosha Em todos os níveis Tipo, no... Todos eles no modo mais difícil, né Não em todos os níveis, mas Todos eles Gravados aí No modo mais difícil Isso aí tipo Me dá um certo orgulho Bem grande, sabe Que agora eu tenho Literalmente a saga Godfogosha Todas elas no modo Very hard, cara Isso é bem... Bem legal O que vocês acham sobre isso, hein É, moleque Então qualquer amigo seu Tiver com dificuldade no jogo Tiver... Quiser ver, tá ligado Alguém zerando no modo mais difícil Aí, se divertir um pouco Se entreter Já sabe que canal passar, né Não? Passa lá no de menor, irmão Tem todos os jogos No modo very hard Por que que não tá indo, velho? Tudo bem que o Godfogosha Eu não sou lá tão bom Porque eu tô zerando Eu zerei literalmente eles Pela segunda vez, né Mas ainda assim Que isso, gente? Olha que zeninha da hora Eu só tive que apertar a bolinha Ele fez tudo Esse que abre Nope Inclusive, vocês falaram muito A quantidade de comentário Que rola até hoje Nos vídeos de Godfogosha É sobre aquele baú de ouro Que tinha Lá na parte do King Midas, né A gente se tivesse Tipo, tentado segurar ele Por uns 5 segundos Se não me engano 10 segundos 15 segundos, não sei A gente liberaria um troféu Bem legal, né E se a gente tivesse batido nele Com o poder da Terra Se não me engano Eu só bater, não sei A gente liberaria Um... A gente ganharia Orbs Então é bem legal Ah, e agora vai ser a parte Das tiazinhas, exatamente Essas tiazinhas aqui É aquela lá Que eu tenho extrema dificuldade De matar elas, ok Nossa, eu tô Nossa, eu fui muito combado Eu tô apertando pra defender Desde a hora que eu cheguei aqui, tá Nossa, eu fui muito combado Pelo menos a gente tá com muita vida Vai dar pra passar de boa, eu acho Eu já peguei o... Ah, tipo A manha dela Só é difícil acertar tudo Mas eu já peguei mais ou menos a manha Não é lá tão difícil assim, saco É só literalmente você defender na hora certa Defender na hora certa É, tipo Que não foi o caso agora Sai, 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 sai Tá bom, mocinha Deixa eu tentar matar Primeiramente as tiazinhas Ai, já tô todo ferrado aqui, velho Os passos do jogo vão ser bem complexos, sabe Ó lá, vamos ficar defendendo Ah, ela pulou em mim Eu não vi Ah, já morri de novo Vamos dar restart mais uma vez E daí se eu morrer de novo Eu corto o vídeo, beleza Porque senão vai ser meio complicado Sabe, meus amigos Que partezinha difícil, velho Sério Vamos lá Esse Godfork aqui Eu achei ele bem interessante Em quesito dificuldade, tá Bem, tipo, interessante mesmo Assim, ele é um jogo assim Com nível de dificuldade legal Opa, beleza Consegui contra-atacar elas Ó lá, consegui contra-atacar Esse bichinho aqui também Ah, não consegui contra-atacar Esse daqui Merda Sai daqui, tia Opa, consegui contra-atacar Sempre contra-atacando E soltando com o poder de Ó lá Ah, não deu Como ele tava me atacando Vocês viram? Aí daí não deu pra ficar Tipo, defendendo seguidão Ó lá, eu contra-ataquei Bom Ó lá, eu contra-ataquei Bom Opa, contra-ataquei também, hein, filho Ah, esse daqui pegou Não, eu vou morrer, eu vou morrer Elas dão muito dano Sério, elas dão muito dano Mais uma, velho Eu não vou cortar agora Porque eu tô sentindo que agora vai Tô sentindo Só pra constar Eu já tô há 10 minutos Nessa parte aqui, exatamente E é uma parte bem doente do jogo, tá Devo dizer pra vocês, cara, sério Essa parte aqui é bem doente no jogo Au Pra falar, mocinhos Aqui, ó lá Porque Ela consegue te atacar Enquanto Tipo assim Ela sempre vai te atacar certeiro Quando Pelo amor de Deus Que raiva, velho Ela sempre vai te atacar certeiro Quando ela entra na terra E você só consegue defender Se for bem em cima da hora E os passarinhos E os passarinhos Às vezes você tá ali Tipo, indo defender na hora E o passarinho começa a te atacar Três vezes e tira Tudo sua defesa Então você apanha pra todo mundo Todo tempo E esse ataque dela aí Ó, esse ataque Doente dela De colocar a mãozinha no chão E atacar em qualquer distância É pior ainda Porque, tipo Elas conseguem te atacar De muito longe E sempre que você coloca ela Com o poderzinho de fogo lá, ó Com o Terrorsbane Ela sempre vai entrar na terra Então imagina só Como é que tá isso aqui Ó lá, esse poder dela aqui Que não tem como defender E dá muito dano Olha minha vida Minha vida deu ser pela metade, viu? Ela simplesmente dá metade de dano Em vida Vou começar só a contra-atacar Vou só contra-atacar normal Sem apertar O Terrorsbane Pra ver como é que funciona Isso vai melhorar a minha situação aqui Porque o Terrorsbane Sempre faz ela entrar de novo na terra E isso é um saco Ó lá, ó Assim pelo menos eu consigo Defender Tipo, contra-atacar ela Aqui, a tiazinha tá aqui Ó lá, entrou na terra Entrou na terra Entrou na terra é um saco Toma Pera, esse é o bolinha Vem cá Eu não tava querendo pegar Eu acho que agora vai dar pra passar Simplesmente que eu parei de usar o Terrorsbane Terrorsbane não é nada bom Nessa parte aqui, tá? Fica a dica Não uso o Terrorsbane nessa parte Porque senão elas sempre vão ficar Entrando dentro da terra Isso é um saco, velho Ó lá, ó Esse ataque dela aqui É mais contra-atacável É bem melhor Nossa, dá muito dano, velho Um Terrorsbane Eu tava toda hora usando E tipo, não tava matando os bichos Que loucura E olha o que eu vou passar agora Não, eu usei o Ciclope Não, o Ciclope Não Ah, saiu sem querer, velho Ó o dano que eu tomei Nossa, minha vida Meu Deus do céu Eu vou passar dessa parte aqui com essa vida Eu não tô acreditando Por favor, a outra tiazinha tem que me matar Eu não quero passar com essa vida aqui Mas se eu passar eu não vou voltar Vou prosseguir com essa vida aqui Quero nem saber Ó lá, atacar sem Terrorsbane Muito melhor contra essas tiazinhas Muito melhor, tá Então, beleza Conseguimos passar Eu acho que essa aqui era a última, né Pelo amor de Deus Não fala que era a última Então, era a última Era a última, bicho Nossa, cara Sério Ah, que parte difícil, meu Sério, pessoal Eu tô muito Há muito tempo nessa parte aqui Exatamente 10 minutos, né Como eu falei Minha vida foi pro saco, meu Espero muito que tenha algum upgrade a mais aí Pera aí O que eu vou fazer com isso aqui? Até pra trazer pra cá mesmo Não é pra trazer lá pro outro lado, na verdade, né Beleza Isso aqui quebra Porque eu notei que tem um baú ali atrás, sabe Ô, jogo Não adianta esconder de mim, jogo Ah, tem como empurrar esse negócio Caraca O tamanho do bagulho que dá pra empurrar, bicho Ok Dump upgrade na vida, na vida, na vida Eu acho que a vida já foi no máximo Então não tem como Ah, mas a gente deu na magia Olha só Magia que eu não usei Sabe a magia aquela que eu não usei? Pois é Deu uma jump upgrade nela Quem se ferrou? Exatamente Eu Tá bom Como é que empurra mesmo que eu não me lembro? Acho que não tem como, né Chutar Ah, mas pelo menos o Kratos leva desse estilão correndo aí E já facilita bastante a nossa vida, tá Vou pular aqui então Pular pra lá Tem um mãozinho de vida ali Só que o problema é que ele não vai encher muita coisa, sabe Porque, né Very hard, gente Quase nada Nossa vida tá Nossa senhora Que horrível, velho A gente tá muito ferrado, sinceramente Mas tudo bem Vamos torcer pra que eu consiga economizar a vida E prosseguir com essa vida Nessa situação aqui, tá Eu até pararia o vídeo agora Se eu não tivesse cortado nada Mas como, né Eu demorei meia hora passando aquilo ali Então Não vou cortar agora Porque o vídeo provavelmente deve estar bem curto com as edições, né Hall of Demnation Eu não consegui ler muito bem Mas tá valendo Bora dar uma olhada aqui O que tem pra cá Algumas daquelas raízes de sempre Só que essa aqui não tá viva Então Ela não nos ataca Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Nada Ah, lá vem Lá vem doguinho Inimigo novo é sempre bem-vindo, né, meu Só que não, né, bicho Vai pra lá, tiozão Agarre seus amigos Aqui não tem mira, né Tem jogo aqui, pelo visto, não tem mira Igual nos outros Igual no God 2 e tal Peraí que tem mais alguns aqui, ó Ah, acho que eu não te ouvi, né Ah, tem mira sim, beleza Mirou um no outro Perfeição Não tá mirando mais Mas tava mirando Isso que importa Vem cá, doguinho Vai lá pro seu amigo Toma Não me ataca, tiozão Muito obrigado Vou te lutar pra lá Cara, o tanto de cachorro, mano E o chato é que a gente vai ter que matar eles Porque se eu não matar eles Depois eu não consigo Ahn... Vamos matar eles assim, ó Ah, cara, me dá uma dó, velho Esse cachorrinho aqui Ele é muito normalzinho, saca? Mal cachorrinho bonitinho Eu tô me sentindo muito mal Matando esses doguinhos aqui Tudo bem Outro mal de vida Vai, enche mais, enche mais Yes! Já tá na metade Já tá na metade Eu já tô me sentindo bem, tá? A metade é o máximo que fica Depois que você dá upgrade várias vezes Uh! Tá ali Aquele dali na imagem? Pois é Thanatos Ai, meu Deus Lá vamos nós enfrentar mais Bicho difícil, velho Ai, mamãe Meu coração já tá batendo mais forte já Vocês não fazem ideia Ai, ai, ai Ok, eles atacam todos de uma vez só Vamos... Faltando... Não! O que que tu fez, Kratos? Tudo bem, tá Pelo menos a gente tá deixando Vários foguinhos dele nele A armadura dele já quebrou Dos dois, por sinal Perfeito Tudo bem Até agora não tá tão difícil assim, não Vou carregar no máximo agora Começa a bater no máximo, sim E depois triângulo Nice Até agora tudo... Show de bola Não Ok, calma Ok Ai, sai, Kratos! Nossa, cara Como esse rolamento é lento, bicho Sério, pessoal Vocês não tem ideia O quanto esse rolamento do God Gojo Asparta é lento Ok, tá bom Tô com muito medo de apertar a bolinha neles Mas eu vou Porque dropa mais Orb de vida Se é que vai dropar Orb de vida Tô contando muito com isso Vamos lá Nossa, todos os comandos foram X Perfeito Por favor, vai Orb de vida Nice Tirando o fato que já apareci tomando dano Eu acho que eu apareci tomando dano Mas eu tomei um pisão ali Só não sei se contabilizou o dano Boa Uh, agora é só matar os normalzinhos Eu acho que os normalzinhos aqui Vão ser mais difíceis do que os Ai, apareceu mais um Ciclope Ah, não Vai lá, magia Magia, magia, magia Não, não é isso daqui que eu queria soltar não, velho Ah, que poder de merda, mano Eu apentei 4 mil vezes pra soltar essa magia aqui E soltou a merda daquela outra, bicho Que raiva Ok, pelo menos eu to colocando vários Foguinhos ali no tiozão Tomou Ai, ai, vou tomar muito Tomar muito dano Tudo bem Não, sai Ok, vai lá Vai lá, Ciclope Bate nesses carinhas aí, ó São todos seus inimigos Pode bater em tudo Não, não bate em mim, não, pô Só o nosso aliado aqui, velho Beleza, nossa vida tava na metade da... O que que foi isso, clã? What the fuck? Ah é, meu controle tá apertando a direcional sozinho, às vezes Ok, vamos lá Boa, boa, boa Peguei ele no bolinha Peguei ele no bolinha Boa Uh, quase também dando do tiozinho ali do lado Vocês viram? Vamos lá A gente tá bem próximo do final do jogo Por isso que eu tô mais tenso Tô tentando guardar um pouquinho mais de vida pro final Pra gente não passar tanto mal assim, sabe? Ok, até agora tudo bem Tomou Tomaram todo mundo Todo mundo tomou um belo de um Terasbane aí na cabeça Opa, contra-ataque aí, amigão Que delícia, hein Que delícia que é Toma Nossa, esse daqui morreu, certeza É, morreu Bom, a gente não foi tão mal assim Apesar que eu achei que eu fosse morrer algumas vezes ali Mas tá valendo Tipo, eu não quero perder tanta vida Então por isso que eu tô desesperando um pouquinho mais Tentando manter um pouquinho de vida ali e tal Não tem o que a gente dar upgrade Eu sei que, sinceramente, não tô me importando muito o que ele tá falando Então eu já traduzi uma vez já lá no Zoldier, se não me engano Ou eu dei uma olhada E é tipo besteirinha que ele fala Por isso que eu caguei Vamos só prosseguir Uh, estamos prestes Perto do fim do jogo Perto do Thanatos Ele não vai ser fácil não, viu Pelo menos não pelo que eu me lembre Então Por isso que eu tô meio desesperado Olha lá Temple Então chegamos aqui ao templo de Thanatos Se não me engano vão ter alguns Ainda vão ter alguns Alguns Puzzles aqui Por aqui Pelo que eu me lembre Mas eu espero não ficar muito travado nessa parte aqui, ok Vão ter alguns esqueminhas aqui pra gente pegar baú Pelo que eu me lembre e tal Mas beleza, bom pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui, ok Desculpa ter roubado um pouquinho ali atrás Aquela parte ali é realmente difícil Você já zerou já no modo do Very Hard, sabe E principalmente se você ficar tentando usar o poder De Terra Bane, ok Não usa aquele negócio contra aquelas tiazinhas Porque elas vão sempre entrar na terra E isso daí vai ser horrível, ok Só defende e contra-ataca com o poder normal O que vai ser muito melhor pra você Mas então é isso aí Não esquece de deixar o like que ajuda demais mesmo Na divulgação do canal, na divulgação do vídeo Eu espero muito que vocês gostem da loja Quando ela for inaugurada, beleza? Então é isso Valeu, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau e eu fui